Com personagens mortais, eu quero dizer personagens indestrutíveis, personagens colossais, personagens imorríveis E por isso eu listei aqui alguns personagens que de fato são imortais ou quase isso Então se você concorda comigo, vai deixando seu like e se inscrever no canal, pois há vários vídeos interessantes aqui no canal Deixamos de rolar e vamos para o vídeo O primeiro é o Leon, o cara do penteado blindado que nunca bagunça, que enfrentou vários monstros ou até mesmo o próprio diabo Traduzindo isso pessoal, eu quero dizer a Ashley Nunca conheceu a morte de perto, até porque a morte não é doida de se aproximar dele É verdade, quer dizer, às vezes não Leon tem seu estilo de luta avançado, treinado pelo próprio governo dos Estados Unidos, que o criou para tais situações Por isso ele está na nossa lista O segundo é o Kratos, antes um humano, agora um imortal Kratos sempre foi movido por batalhas, sendo elas fáceis de se enfrentar ou até mesmo impossível O nosso querido espartano já enfrentou a própria morte e matou ela Glória a Deus Parece que a morte mesmo se seifou quando viu ele Kratos chegou ao seu patamar após ser traído pelo deus da guerra, Ares E ter feito sua família morrer O terceiro é o CJ, mais conhecido como Sidney O homem é imortal, acredita que quando a morte viu ele, a morte acabou, acordou e percebeu que teve um pesadelo Não é pra menos, o cara veio de longe para o enterro da mãe e mostrou para todas a sangra de quem é que manda Enfrentando a gangue mais poderosa na atualidade, com um bando de policiais corruptos Sem contar o respeito ganhado através da jornada, uma posição bem merecida É, realmente O quarto é o Ifo O cara de fato não morre, o novo personagem de Review levou a imortalidade ao pé da letra Deixando os outros como um aprendiz, tirando o tal do Clayton O homem foi atrás da mulher dele e perdeu o pé, depois mão e o cabra não morre Vários psicopatas atrás dele e o cabra bate de frente Se a Hill teria morrida só com um Welcome to the Family, son O que é o Nathan Drake De fato, deixa ele ser por último O homem vai ter ele muito fora do normal, contudo com uma sorte imensa Escalando montanhas, casas, mansões e etc O homem de fato deve ser considerado imortal Até porque na quarta franquia, a mulher dele descobre que ele mentiu pra ela Aqui tem coragem Se você não for enfrentar a morte, eu não sei mais o que é ser emissão O homem supera vários obstáculos, tiros a todo momento O carro atira mil balas por minuto E nenhum foi capaz de matar ele E é por isso que ele ficou com essa posição Bom guys, o que achou do quadro? Custou? Achou engraçado? Comenta aqui embaixo Não deixe de apertar no botão de gostei e se inscrever pra acompanhar todos os vídeos do canal Tenho um grande final de semana e fique com Deus Bye